Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria de beleza. Uma indústria que vem crescendo há mais de dois dígitos, e isso numa história de mais de 10 anos. Uma indústria com uma grande representatividade do PIB, que tem os seus pontos positivos, como os novos consumidores da classe C, e as suas dificuldades, como, por exemplo, a falta de infraestrutura. Estes temas, entre outros, serão abordados aqui no Giro Business, na companhia do presidente da Jequiti Cosmético, Lázaro Ducaro. Lázaro, obrigado, é um prazer tê-lo aqui no Giro Business para falar de uma indústria tão representativa e curiosa. Eu que agradeço de poder contribuir um pouquinho e falar um pouquinho da indústria de beleza, né? Higiene, cosmético, limpeza, perfumaria, que é uma paixão para quem trabalha nela. Lázaro, a gente teve a oportunidade de conversar sobre diversos assuntos relacionados à indústria de beleza durante a semana, como as dificuldades, carga tributária, infraestrutura, informalidade, como o crescimento do setor muito acima do PIB, o crescimento da ordem de 16% no último ano. Enfim, temas importantes e que abraçam toda a indústria, levando ao conhecimento do assinante do Band News, como encontra-se a indústria de beleza no país. O tema de hoje é um tema que busca a diferenciação, o aumento da competitividade. Trata-se da inovação. Como a inovação vem se dando na indústria de beleza? A indústria de beleza, ela, eu vou dizer para você que ela é 80% de inovação. No conceito amplo da palavra, de inovar, de fazer algo completamente novo, ou no conceito novo da palavra, que é você fazer um pouquinho melhor o que os outros já fazem. Você oferecer um benefício extra para o seu consumidor final. A maioria das empresas de cosméticos, de higiene e beleza, tem 40%, 35% do seu faturamento em produtos com menos de dois anos de vida. Nós, no GQT, a gente lança algo em torno de 15 a 17 produtos a cada 21 dias. E você retira. Então, a classe C brasileira, como consumidor de uma forma geral, ele é ávido pelo consumo de beleza, mas ele quer novidade. Ele quer novidade, ele quer produto de alta tecnologia, ele quer produto que ofereça um custo-benefício adequado. E isso as empresas têm que se adaptar. Lázaro, dentro do tema inovação, existe um novo consumidor, que é o consumidor masculino. Você passou esse tema rapidamente durante a semana, e eu queria agora colocar um pouco mais de ênfase nele. Quem é hoje o consumidor, quanto ele representa, e como se dá o consumo de beleza para o consumidor masculino? O conceito do machão rústico, ele acabou, está quase acabando. E isso por força da mulher. Hoje em dia, a mulher que é um homem bem cuidado, cheiroso, com cabelo macio, com a pele lisinha, e a maior parte, hoje, já 37% do consumo de higiene e beleza vem dos homens. Mais da metade disso, impulsionado pelas mulheres. A mulher é que faz a compra e leva para o marido. Ela quer o marido cheirosinho em casa, e ela estimula esse consumo. E óbvio que homem que é homem não tem problema de masculinidade em usar cosméticos, né? Ele é um vaidoso assumido. A onda do metrosexual, ela está expandindo muito no Brasil. O Brasil já é o primeiro mercado em consumo de beleza masculino. Hoje a gente consome mais produtos para o homem, cuidado para a pele, do que nos Estados Unidos. Lázaro, me permite expandir um pouco mais sobre o tema consumo e as diferentes categorias. E lembrar aqui que a taxa de mortalidade da população vem crescendo ano após ano, e que os idosos vêm crescendo também no seu poder de consumo. Como a indústria de beleza se percebe e vem atuando para este povo? De um caminho natural, a indústria de beleza já cuidou dos nossos velhos desde cedo. Porque é o seguinte, tudo na vida é hábito de consumo. Se você olhar uma pessoa de 60 anos hoje, uma pessoa de 60 anos a 20 anos atrás, você vai ver uma diferença assustadora da aparência física, dos hábitos, do jeito de ser. Então, a tendência mundial levou a indústria e cosméticos a se favorecer disso. Antigamente era chique fumar, hoje ninguém fuma, tem vergonha, entendeu? Então, os hábitos de consumo saudáveis e de cuidados com a aparência, ele vem envelhecendo junto com a população. Hoje eu tenho o creme de tratamento 65 anos mais. A gente faz por fase, 30 mais, 45 mais, 65 mais. E grande parte dos consumidores de tratamento de rosto, de pele, são pessoas acima de 50 anos. Lázaro do Carmo, obrigado pela sua companhia durante toda a semana na coluna Jiro Business. Uma companhia agradável e importante, pois pôde ilustrar e levar o assinante no canal dados importantes sobre a indústria de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal. Lázaro, mais uma vez, prazer tê-lo aqui no Jiro Business. Obrigado, Sérgio. Foi um prazer estar aqui falando com você a respeito da indústria de beleza e de cosmética brasileira. Obrigado a você, Lázaro do Carmo. E você, assinante do Band News, continue acompanhando as colunas Jiro Business, que em breve volta com muito mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.